Beleza, pessoal, aqui é o Alexandre Mendes, amigo policial. Se inscreva, compartilha o vídeo e dê o joinha, dê dislike, fala o que tu quiser. Fala o que tu quiser, que esse vídeo não é pra você não, é pra uma pessoa. Presidente Bolsonaro, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Tem gente querendo te matar, cara. O senhor tem a obrigação moral de ficar vivo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu vejo um vídeo do senhor indo no banco, indo na praia, beleza, normal. O Bolsonaro, pessoa física, tem o direito de ter a vida dele. Mas infelizmente, amado, quando o senhor aceitou esse ministério, esse desafio, o senhor fez um compromisso, um contrato social com uma sociedade que infelizmente viu parte dela se alegrando com o atentado que o senhor sofreu. Afinal de contas, quem sofreu esse atentado foi o senhor, não fui eu. Agora, a Fox News diz, tem interesse de pessoas fora do Brasil nessa eleição. O Mossad dá as informações de que há realmente uma preocupação sobre a sua segurança. E aí o senhor vai ao banco e vai à praia. Pelo amor de Deus, amado, fica vivo. Pelo amor de Deus, fica vivo. O senhor tem... Olha, eu não quero ouvir falar. Ah, o Bolsonaro, o presidente que a gente não teve. Cara, o senhor já é, já foi eleito. Olha, eu sei que parece absurdo. Não é loucura. Não é paranoia. Até o coronel Carlos Alves falou isso. Até o coronel Carlos Alves falou isso. Ah, sim, receio. Tem que estar atento à segurança. Então, para de ir pra banco. O senhor não precisa fazer isso. O senhor sabe. Amado, pelo amor de Deus. Eu oro a Deus pela sua vida, pelo seu governo. Mas eu te peço, não dá mole. Não dá mole. E segue o conselho do coronel Carlos Alves. Não desfile em carro aberto. A gente não sabe o que é capaz de... Esse povo, a gente não sabe o que eles são capazes de fazer. Infelizmente. Eles são terríveis. 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 É como foi dito, são trilhões de dólares. São bilhões de dólares. Por bilhões de dólares, essas pessoas matam qualquer um. Então, eu não vejo com bons olhos o senhor ficar tendo uma vida pública que, infelizmente, está perdida. A vida pública do senhor vai... Infelizmente, ele vai ter que esperar um pouco. Eu acho melhor. Mas, enfim. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia fala, presidente Bolsonaro, na multidão dos conselhos há sabedoria. E, inclusive, esse é o tema do Mossad. É o texto inspirativo para o Mossad. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, pelo amor de Deus. Eu sei. Eu vi que o senhor estava de colete. Mas, evita sair. Evita sair, amado. Por favor. Deus abençoe você. Me xingue. Entendeu? Acaba com a minha raça aí. Quem quiser comentar, comentou nem aí.